Luizy, meu filho de 2 anos e 6 meses, tá mordendo na escolinha. Recebo bastante essas questões em relação a mordidas, tá? Algumas coisas, sim, que vale a gente observar. Primeira coisa a comentar é que a criança passa pela fase oral, né, os bebês, e a gente precisa permitir que eles saciem essa vontade, essa necessidade de colocar coisas na boca, tá? Eu sei que a gente fica com medo e que a gente não quer que a criança coloque tudo na boca e a gente precisa, sim, manter a criança em segurança, esse é o nosso papel. Então, a gente não pode deixar a criança botar coisas na boca que são perigosas, que são sujas demais, mas tudo que for possível a gente tem que permitir que a criança coloque na boca porque ela tem essa necessidade, faz parte do desenvolvimento dela, essa exploração com todos os sentidos, inclusive com a boca, tá? Uma vitaminazinha S, né, vitamina sujeira, não faz mal a ninguém. Claro, gente, sempre com bom senso, né, não vai deixar a criança colocar algo muito sujo ou, sei lá, até perigoso na boca, tá bom? A outra coisa que a gente tem que observar é que a criança, até os três anos, tá na mente absorvente inconsciente, como dizia Montessori, e como a neurociência nos traz, tá ainda formando uma parte do seu cérebro mais lógico, né, mais consciente, mais racional, enfim. Então, a criança ainda não consegue controlar os seus impulsos. E aí acontece alguma coisa que ela fica brava, chateada ou até muito feliz e ela vai e reage conforme o impulso dela mandar ela fazer. Ela ainda não consegue controlar esses impulsos. Então, às vezes ela vai jogar uma coisa longe, às vezes ela vai bater, às vezes ela vai morder, né? Enfim, depende de cada criança. Então, o que a gente precisa fazer é buscar a origem desse impulso. O que aconteceu logo antes da criança morder? O que fez com que ela mordesse? Às vezes, brincadeiras em casa dos pais de morder passam a mensagem para a criança que morder é legal. Morder quando eu gosto de alguém eu posso morder. Só que nós sabemos controlar a nossa mordida. A criança não, e daí ela acaba machucando outra criança que ela gosta muito. Uma vez meu filho mais velho foi mordido na escola quando voltou das férias por um coleguinha que adorava ele, porque foi a forma que ele encontrou de demonstrar a sua saudade. Então, vale a gente cuidar para não ficar brincando de morder com as crianças. Mas, às vezes, pode ser também por uma frustração, né? O que acontece? Alguém tirou o brinquedo da mão da criança? Quem é que gosta de ter algo arrancado da sua mão, né? Às vezes, nós adultos não damos importância para os sentimentos das crianças e a gente tem que dar. E eu já vi professoras em escolas tirando o brinquedo da mão da criança porque a criança tirou da mão da outra criança, né? Então, o que essa professora está passando de mensagem que é assim que se resolve? Então, como nesse caso está sendo relatado o que acontece na escolinha, essa prof também tem que observar o que acontece com essa criança logo antes da mordida. Para que ela consiga intervir antes da mordida, sabe? A partir do momento que ela se der conta da origem, da causa da mordida, né? O que gera esse impulso da mordida, ela tentar observar quando que isso vai acontecer para intervir antes do acontecimento, dando outra coisa para essa criança morder, mudando o foco dessa criança, tirando de cena, né? De preferência, dando algo para morder mesmo porque aí a criança vai usar aquele impulso em algo que pode morder e não no coleguinha, né? A gente não precisa, ou melhor, a gente não deve condenar uma criança que morde, tá? As crianças são seres imaturas e são com cérebro de desenvolvimento ainda, então a gente tem que respeitar esses impulsos que ainda não conseguem controlar. Cabe a nós ajudar essa criança a conduzir melhor esse impulso e ajudar ela a não vivenciar isso que está gerando o impulso, né? Buscar a origem desse impulso. Por que ela está ficando tão frustrada? E aí conversar com a criança, a gente tem que acreditar que a criança entende, né? E orientar a criança que quando ela sentir isso, ela pode fazer isso ou assado, ela pode morder isso ou assado e não o amiguinho. No amiguinho é carinho e por aí vai. Acho que é isso que me ocorre agora sobre as mordidas e como foi falado lá nos stories, passa, né gente? É uma fase. Mas, claro, a gente tem que orientar essa criança e ajudar ela a lidar com isso que está acontecendo dentro dela, que faz com que ela morda para que ela consiga não morder mais o coleguinha, tá bom? Um beijo, até mais!